Olá, CDA, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma tiragem aqui do canal. Mais um dia de orientações, de recados, de diretrizes, de previsões, enfim, de uma série de coisas que a espiritualidade precisa e traz para nós. Hoje a gente vai fazer uma tiragem a pedido de uma inscrita da Branca, que pediu, então, que fosse feita uma tiragem de aconselhamento. Quais mudanças os nossos mentores sugerem para a vida da gente como um todo? Mudanças na parte financeira, trabalho, amor, saúde, enfim. E é isso que a gente vai puxar em energia. Se eles vão trazer para todas as áreas, não sei. Eu só abro o canal e permito que eles venham falar. Mas vamos ver o que eles trazem. E, mais uma vez, eu gosto de sempre frisar isso para vocês, porque às vezes as pessoas colocam isso nos comentários, né? Ah, mas quando alguém pede um determinado tema, é só na energia daquela pessoa que está focada a leitura. Não. Vocês estão enganados de pensar dessa forma. O fato dessa inscrita ter sugerido que fosse feito esse aconselhamento dos mentores, das mudanças na vida de todo mundo como um todo, né? Financeiro, trabalho, amor. Ou seja, não é para focar a leitura numa coisa só. Não quer dizer que a leitura virá para ela ou mais na energia dela, tá bom? Na verdade, a leitura é para todos vocês. Desde que você se sinta puxado para vir até aqui por conta desse tema ou por algum outro motivo. Você caiu na sua timeline lá, na sua linha, né? E você viu que foi uma sugestão do YouTube e você falou, tá aí, eu vou parar para assistir. Pode ter certeza que tem algum recado, algum direcionamento para você naquele momento também. Viu? Uma única carta que seja, já é para você estar aqui. E hoje eu trouxe para vocês duas chaves, né? Porque se a gente está trazendo exatamente isso, quais mudanças que os mentores trazem para a vida de vocês, se é uma mudança financeira, se é um trabalho novo que está chegando, se é uma questão de amor que vai se resolver, se é uma questão de saúde. De qualquer maneira, me veio muito forte a energia das chaves como abertura de novas portas, tá? Simbolicamente, é isso que a gente usa. Hoje em dia, até nos hotéis, são cartões que você passa, nem chave tem mais. Isso aqui está ficando cada vez mais ultrapassado. Daqui a um tempo, a gente vai passar o punho, um chip e a gente já está dentro de casa, né? Para alguns aí, você só digita um código nos apartamentos e entra. Então, isso aqui está virando uma coisa obsoleta, antiga, que daqui a pouco vai perder a serventia. Mas hoje, ela ainda abre portas. Simbolicamente, portas novas de trabalho, portas de amor, portas de saúde. E é isso que a gente vai ver. Então, vocês vão escolher ou a opção de número 1, deixa eu chegar bem pertinho aqui, ó. Opção de número 1, a chave mais escura, vamos falar assim, a chave marrom. E a opção de número 2, que é a chave dourada, que eu ganhei de uma inscrita que mandou. Isso é relíquia, gente, é a coisa mais linda. E vamos lá, então. Vamos, primeiro de tudo, para o tarô, para ver qual é o recado mais forte que o tarô manda para vocês. Eu também senti no coração que era para pegar esse cenário com as borboletas. E eu sempre falo com vocês que borboletas simbolizam transmutação, né? Uma grande mudança na vida de vocês. Não é à toa que a gente vai ver quais mudanças estão vindo. Então, que elas já estão aí no caminho, já estão, podem ter certeza disso. Bom, enquanto vocês escolhem aí a chave, eu vou tirando mais cartas aqui para vocês. Agora eu vou pegar esse baralho cigano e vamos ver o que que tem. Vamos ver quais são os recados. Vocês gostam demais desse saltador. Então, eu vou pegar. Não, não, não senti que eu devo pegar dois baralhos diferentes para um para cada chave. Na verdade, vai ser esse aqui que eu vou tirar. Ah, estava mais perto do de cá. Vou deixar ele ali. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. É claro que eu quero também o baralho dos anjos, porque a gente precisa ver qual é a energia que está vindo. Quais são as mudanças, sejam mudanças financeiras. Essa aqui caiu em cima do segundo montinho, eu vou respeitar. Eu vou até abaixar aqui para vocês verem onde elas estão caindo, porque aí vocês já vão vendo o que eu estou colocando. Porque quando ela cai já em cima de um determinado montinho, eu respeito. Porque aí eu acho que a energia está puxando é para aquele grupo, sabe? Vamos lá, então. Já tinha caído uma aqui, a gente começa a outra aqui. Esse só serão três cartas, eu já senti aqui. Vamos também de Jardim dos Anjos. Esse aqui eu quero embaralhar de outro jeito. E como é que vocês estão como um todo? Eu espero que todo mundo esteja bem, caminhando aí, né? E que as questões que vocês trouxeram à mesa hoje sejam clarificadas aí. Que os mentores estejam... Estejam... Esse são quatro, já botei três, tá? Estejam apostos para trazer as respostas de vocês. Desse aqui a gente precisa de uma só. Hoje está bem diversificado a parte de baralhos aqui. Tem de Anjos a Tarô a Oráculo. Olha, viu como é que cai em cima, gente? É impressionante quando tem que vir. E a energia desse grupo aqui está forte. Acho que caíram duas ou três cartas. Mas vamos lá. Acredito que vocês já tenham... Isso não é bem escolhido, né? Assim, visto a energia daquilo que puxa para vocês aqui, né? Para ver o que está mais forte. Qual é a energia que está mais forte. Se não fizeram isso, ainda está em tempo. Vocês parem e escolham. Esse aqui é o grupo de número dois, ó. Com a chave dourada. E a primeira carta... Eu acabei não falando, né? Aqui, ó. A primeira carta que veio foi o Papa, tá? O Tarô para vocês veio com o Papa. Vamos lá. Vamos deixar ele aqui de lado. E essa outra que veio aqui... Ah, que coisa linda. Olha, o Eremita. Então, tá. E vamos ficar, então, com o Eremita no grupo de número um, tá? Ele já está aqui sentadinho, de olhos fechados, olhando para dentro. Tentando achar uma resposta. Naquele outro baralho que eu uso muito, no outro Tarô, que é o das bruxas, a gente vê a bruxa em frente a uma fogueira, né? A fogueira também, o fogo traz essa ideia de transmutação. Mas é bem essa energia do Eremita, do olhar para dentro, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira opção é essa chave. A gente vê a carta do Eremita aqui. No baralho cigano veio a carta da torre, a cruz, a serpente, o homem, a âncora e os ratos. Cuidado. Engraçado que a primeira palavra que me veio nesse grupo foi atenção, cuidado, olhos e ouvidos atentos, tá? Ratos e serpente. Mas independente de eu ter virado a carta do rato, a palavra cuidado já tinha vindo ao meu ouvido. E eu ainda nem tinha atinado que também tinha saído a serpente. Agora, ouvindo isso no ouvido, ainda vendo as duas cartas, que são cartas de advertência, tá? Então, fiquem atentos aí. Pode ser uma questão de trabalho, uma puxada de tapete, uma traição, alguma coisa que tentaram fazer com você. Não quer dizer que tenham conseguido, tá? Mas eu sinto que muitos estão até cautelosos, olha a torre aqui. E é bom ficarem mesmo, tá? Carta compromisso. Essa carta aqui é linda e a gente tá falando de chave. Olha a chave na mão do anjo, né? De você ser assertivo, de você ir atrás e correr atrás. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Isso aqui ficou tão aqui, olha. Tô na pontinha aqui. Eu não tô nem conseguindo abrir as cartas. Peraí, só um minuto. Ah, bom. Continuando aqui. Fiquei atento aos sinais. O que eu falei dos sinais? Foi essa energia que eu senti de cuidado que tem alguma coisa aqui que não tá legal, tá? Ou armaram pra cima de vocês ou estão tentando dar um tumé em vocês, um golpe aí. É bom ficarem bem atentos, tá certo? E essa carta do observe os sinais, procure pelos sinais. Tá muito... Tá muito batendo com isso. Algo que vocês vão ter que tomar um posicionamento. Cura planetária. Romance. Bom, temos um romance e ao mesmo tempo temos uma serpente. Pode ser alguém querendo dar realmente uma pernada em vocês, mas pode ser uma questão de trabalho. Mas tem perdão na história ou pelo menos seria interessante que vocês soltassem essa energia. Mas tem um milagre no caminho de vocês. Isso que é o mais bacana, tá? Tem uma transformação pra acontecer aqui. Bom, deixa eu botar essa carta aqui. E bora lá então pra gente entender a primeira carta. A gente tá vendo aqui então quais mudanças que os mentores trazem pra vida de vocês. Sugerem pra vocês nesse momento, né? Ou o que que eles alertam vocês. Eu acho que mais do que sugerir. Eu acho que nesse momento é o que que os mentores alertam vocês. A carta do Eremita, claro, fala de paciência. Eu sei que ninguém aqui gosta quando vem a carta da temperança, porque ela fala de paciência, mas o Eremita também fala de paciência. Mas fala mais, fala que vocês podem recomeçar a qualquer momento, em qualquer questão da vida de vocês. Tipo assim, vocês sofreram perdas? Porque aqui os ratos trazem isso, uma energia de... Pode ter sido uma perda financeira, tá? Então vocês podem ter perdido um emprego, um cargo comissionado que vocês tinham, uma oportunidade, vocês estavam pra pegar uma vaga e alguém deu uma pernada e pegou essa vaga na frente de vocês. Ou foi indicação de outra pessoa, se foi uma questão de trabalho. Por conta de um ponto ou dois, vocês perderam o trabalho, ou aquele concurso que vocês estavam fazendo. Eu vejo perdas aqui, tá? Perdas financeiras, perdas emocionais, vocês se sentindo desgastados, como se alguém tivesse roubado o sonho de vocês. É o que eu já falei outras vezes em leitura, mas eu vou mostrar porque nem todo mundo assiste a todos os vídeos. Vocês percebem que tem um ratinho que tá com uma abóbora na cabeça, um observando, né? Tipo, prestando atenção ali, mas tem um fugindo sorrateiramente, pé ante pé, roubando um queijo. Então me vem essa energia muito grande, que é o que os mentores tentam alertar vocês, é cuidado. Cuidado com quem vocês estão andando, as pessoas com quem vocês estão desabafando os problemas, com quem vocês estão contando os sonhos de vocês, os projetos profissionais de vocês, tá? É como se alguém tivesse realmente... Olha aqui, ó, a carta da traição também ali, né? Como se alguém tivesse tentando dificultar o caminho de vocês. A cruz também fala de dificuldades, de experiências que vocês estão passando, tá certo? Mas o Eremita, então, fala que vocês tenham paciência pra que vocês olhem pra dentro de vocês, antes de prosseguir nessa situação específica que vocês estão querendo nesse momento, tá? Então agora é o momento de parar, de reavaliar, de ver tudo que vocês já fizeram até esse ponto da vida de vocês, tá? É uma carta que reforça muito a importância do silêncio, por isso que ele tá de olhos fechados, numa posição de meditação aqui. Porque é como se dissesse, olha, o seu milagre vai chegar, tá? Pra muitos aqui pode ter uma figura masculina que tá chegando pra ajudar vocês, se for uma questão de trabalho, se for uma questão de saúde. Eu vejo pra muitos aqui essa figura masculina como um médico, que trazendo alguma solução pra vocês, tá? Essa carta da cura planetária também me traz algo ligado à saúde, de um comprometimento de vocês, e vocês vão ter uma ajuda aí, tá certo? Vai ter um milagre, não resta dúvida. Mas a carta do Eremita, então, fala disso. Se você tá num relacionamento, por exemplo, se é uma questão de romance, né? Já que a gente saiu com a carta do romance aqui também. Aqui fala que você precisa se questionar nesse momento. Esse relacionamento é aquilo que você sempre sonhou? Essa pessoa é a pessoa que você realmente precisa pra sua vida? Porque tem vitória pra vocês, mas precisa que você se posicione nesse momento, tá? É necessário, olha aqui. Essa carta compromisso fala de comprometimento de ambas as partes. Fala de ter que ceder, de um abrir mão de uma coisa, do outro abrir mão da outra, pra quê? Pra que essa balança consiga ficar num equilíbrio, tá? Pra que os dois lados saiam ganhando. Se isso é uma relação de trabalho, da mesma forma. Parece que tem alguém se doando mais do que o outro lado. Ou o patrão tá cobrando coisa demais da conta e tá só te castigando ali. E na hora do vamos ver, você não tem um reconhecimento de, olha, a hora que surgiu uma vaga, me encaixa. Não, nunca te encaixa. Não te transfere pro lugar que você quer ou pra um turno que você quer. Não te dá um comissionamento. Não te joga um projeto bacana na mão. Eu sinto que tá faltando um comprometimento aqui também. Seus mentores estão te alertando disso. E como eu já falei, cuidado com as prováveis traições, né? Tem algo pedindo, então, um posicionamento da sua parte. Se é uma questão amorosa, da mesma forma, tá? Porque aqui também veio romance, tá? Se é uma questão amorosa, precisa de um perdão. Porque tem alguma coisa que tá pegando aí. Porque você já foi roubado, como eu falei, também em energia, em sentimento. Alguém já aprontou com você. Alguém, na verdade, te propôs uma estabilidade, mas tá te puxando pra baixo. Então, fica atenta a isso, tá? Mas tem vitória no final pra você. Como eu falei, tem a carta do milagre. Mas você vai precisar se posicionar nisso, tá? E a carta do comprometimento. Tá pedindo, na verdade, que você seja mais assertivo. Olha a chave. Lembra que eu falei que o simbolismo da chave ali, ó? Que é exatamente a chave aqui, tá vendo? Então, tá pedindo que você, nesse momento, pra que você tenha a sua vitória. Porque a cruz traz vitória. E a gente já viu que tem um milagre no final, né? Tá pedindo que é necessário que você se posicione. Que você tome uma postura e fala, o que eu vou fazer da minha vida? E pra muitos aí, não é pra todo mundo o recado, mas tem uma questão de um perdão. De sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Libera isso pra que aquilo que você quer venha pro seu caminho, tá? Então, tanto faz. Falamos de saúde, falamos de amor. Falamos de perdas, de roubos de energia, de traições, de puxadas de tapete. Mas, ao mesmo tempo, falamos de posicionamento, de um milagre no seu caminho. E pra você ter paciência, tá? Essa, na verdade, esse, na verdade, é o momento de você esclarecer algumas coisas com você mesmo. De se colocar em primeiro lugar, ok? Recado, então, dado do seu mentor. Pra quem escolheu a chave de número um. Fique atento, não se esqueça que, apesar de você receber ajuda em breve. E o seu milagre estar a caminho, tá pedindo só um pouquinho de paciência. Mas lembre-se que veio serpente e ratos juntos. Então, vale a pena, sim, estar de olhos e ouvidos bem atentos. Seja no trabalho, seja na vida amorosa. Alguém que, talvez, esteja se fazendo passar por seu amigo, mas não é, ok? Chave de número dois. A chave dourada agora. Vamos ver o que a espiritualidade traz pra nós aqui, né? Bom, então, já começamos com a carta do Papa, né? A carta do Papa fala de ensinamento. A gente vê uma pessoa com o livro aberto, uma plateia. Então, alguém ensinando coisas. O Papa fala muito de liderança, da gente seguir as regras, de conhecer sempre todos os lados de uma questão antes de tomar uma decisão. Então, esse já é o primeiro aconselhamento, né? É aquele primeiro recado que o seu mentor traz de alerta pra você. Seja qual for a situação que você estiver vivendo, que pode ser uma questão de trabalho, uma questão de saúde. Ah, será que, vamos supor, você tá passando por um problema de saúde. Renata, como que essa carta pode ser aplicada? Essa carta não fala pra você olhar todos os lados de uma questão antes de tomar uma decisão? De repente, você acabou de passar por um diagnóstico, está com um problema de saúde ou alguém na sua família. Então, o Papa chega pra te falar, olha, toma opinião com outro profissional, com outro médico. Pega uma segunda opinião se essa cirurgia realmente é necessária, se esse tratamento tem que ser tão agressivo assim, ou se isso é tão assim, não pode ser feito de uma outra forma. Tá? Pra você que tá com uma questão de saúde, ele pede que você traga essa energia, sabe? Tudo bem, tem coisas que a gente precisa passar, situações feitas que você tá passando, mas tudo aquilo que você tá passando veio pro seu caminho, porque você precisava passar por isso agora. E pede pra você não tomar decisões antes de buscar conhecimento, antes de trocar ideia com uma outra pessoa, alguém mais sábio ou uma segunda opinião, se for o caso de uma saúde. Veio muito claramente isso aí pra alguns de vocês aí do grupo de número dois, tá? Pra quem trouxe uma questão amorosa, o alerta da espiritualidade é que vocês têm uma conexão muito forte com o mundo espiritual, tá? Às vezes essa sintonia que vocês sentem com a outra pessoa é realmente uma sintonia, até kármica, uma relação kármica, vocês prezam lealdade, fidelidade, vocês são do tipo que querem um amor pra vida inteira. Pra alguns eu vejo casamento, tá? Eu sei que você que tá aqui, veio até o grupo de número dois, tá aí extremamente inseguro, mas essa carta implica em casamento e fala que vocês também vão ter respostas pra esses questionamentos de vocês aí, porque entre vocês existe muito respeito ainda, muito diálogo, muita cumplicidade, tá? Pra quem pediu um alerta da espiritualidade com relação a trabalho, a carta pede que vocês mantenham ainda uma postura séria, que vocês não desanimem, porque as coisas sempre acontecem nas nossas vidas no momento certo. Então tenha certeza que as recompensas vão chegar até você, tá? Essa carta traz muita proteção pra vocês e muito aprendizado. É uma energia de observação, de aprendizado, de apoio, e muito ligada à moral, à tradição, à crenças, porque o Papa fala disso, tá? Mas não tenha dúvida de que aquilo que é seu tá vindo pro seu caminho, ainda que demore, mas tudo tem um porquê e um motivo pra tá vindo pra sua vida. Continuando então, no Baralho Cigano a gente tem a carta da estrela, a carta do jardim, carta da montanha, carta dos peixes, acho que eu vou puxar pra cá, senão vocês nem vão ver aqui embaixo. Também a carta do chicote, a carta da aliança. Olha o que eu falei, gente, olha que coisa linda, a gente sem nem ver as coisas, as cartas mesmo vão se delineando. Não falei pra vocês que pro Papa tinha uma energia que indicava casamento pra quem já tava até num relacionamento estável e que vocês iam ter respostas pros questionamentos de vocês? Indica casamento, aí vem uma baita aliança, né? Com um as aqui dizendo de um novo início. Então, você pode até estar afastado dessa pessoa que ainda assim tem um início programado pra vocês. Mas, o que eles me falam aqui nesse minuto também é que não é só pra relacionamento amoroso não, tá? Lembra que eu falei também pra vocês continuarem sérios e não desanimarem com a questão do trabalho, pra quem fosse uma questão de trabalho, porque as coisas acontecem nas nossas vidas no momento certo, isso serve também pra trabalho. E essa aliança aqui é uma aliança de parceria, de sociedade pra alguns de vocês que tá chegando. Então, sociedade aí, tá? De repente você tava na dúvida, será que eu vou, Renato, ou eu não vou formar uma parceria com essa pessoa? Vale a pena ou não vale? Posso confiar ou não posso? Tá aí a resposta do seu mentor. Faça as coisas devagar, mas tem uma aliança prevista sim. Não somente isso. Acima da carta da aliança veio a carta do jardim. O jardim fala de encontros, tá? Que podem ser encontros como reuniões de trabalho, podem ser reencontros pra aqueles que estão afastados de quem amam e vão reencontrar antes de ter a questão do casamento, tá certo? Mas a carta do jardim também me traz colheita. Então, eu vejo colheita no sentido de uma parceria de trabalho. E vocês tendo colheita, vocês colhendo frutos disso que vocês vão começar a fazer. Pede uma comunicação muito clara entre vocês e que vocês vão atrás de mais informações. Aqui, eu não sei se tá querendo dizer especificamente só pro trabalho ou pro romance. Se for até mesmo uma questão de saúde, vá atrás de mais informações, né? Lembra que eu falei da segunda opinião aqui no Papa? Tipo, se é uma questão da sua saúde tá em jogo ou de alguém da sua família, busque mais informações como uma segunda opinião médica, tá? Não custa. E comunique-se claramente. Se for uma questão de trabalho, de uma parceria de negócios, coloca preto no branco, escreve tudo, faz o contrato. Sabe aquela coisa bem feitinha? Mas olha aqui, gente, olha essa baita carta do peixe gritando ali, né? Peixe fala de prosperidade. Vocês vão ter uma vida mais próspera, com mais saúde, com mais amor, com mais trabalho, principalmente porque vocês estão tendo ajuda espiritual. Eles estão aqui, todos ao redor de vocês, agindo pra que isso aconteça. Renata, mas saiu a carta da montanha. Eu já de tanto te assisti, já sei que montanha implica às vezes em obstáculos, né? A carta do chicote fala de que algumas coisas não saíram exatamente como forma você imaginava, mas não tem problema, porque a estrela também traz uma grande virada, uma revolução, os sonhos de vocês sendo alcançados. Pra muitos, essa montanha pode significar um distanciamento físico ou geográfico da pessoa que vocês amam, que tá vindo em breve, ou um obstáculo que vocês serão capazes de ultrapassar, porque em seguida tem peixes trazendo, então, prosperidade e abundância. Mas na hora certa, porque vem o Papa pra falar isso. No baralho aqui dos anjos, né, do Jardim dos Anjos, vem fluidez, deixem a coisa acontecer, fluir com paciência. O fruto maduro, na hora certa, aquilo que é de vocês está vindo pro caminho de vocês. O Papa volta a tocar nesse assunto. Deixa fluir o que for uma parceria de negócios ou de romance, tá vindo aqui. A colheita de vocês vai chegar com prosperidade, né? Então, se for uma questão de saúde, vocês vão buscar mais informações e vão ver que, de repente, a coisa não é tão feia quanto parece. Mas no tempo certo, isso tudo vem pra vocês e vem libertação também. Aqui tem liberdade. Então, vocês vão ter liberdade pra agir, pra fazer as escolhas que vocês querem. Vocês são capazes e serão capazes de manifestar tudo aquilo que querem. Essa carta é muito bonita porque ela lembra muito a mistura da carta do mago com a carta do louco no tarô. Os arcanos zero e arcano um. O louco sempre tá aqui na beira do precipício, prestes a se julgar, a começar algo novo. A gente tá falando de novos inícios. Não é isso que tá vindo pro caminho de vocês? Pois é isso que vem. Com uma mistura do louco, do mago. O mago manifesta aquilo que quer, que é a mistura da manifestação. Já tá fluindo a energia das mãos. Então, toda a força que vocês precisam, todas as ferramentas que vocês precisam, já está nas mãos de vocês pra manifestarem aquilo que vocês querem. Seja uma aliança de trabalho, seja uma aliança de compromisso, de romance, né? A colheita de vocês, a prosperidade, a saúde, um novo trabalho, porque o Papa tá trazendo isso. E vem também essa carta da energia da transformação. Agora, vocês observem que coisa mais linda. Deixa eu só subir um pouquinho a câmera, que vocês vão ver como tudo é perfeito, como é que a gente vai embaralhando, as coisas vão vindo e vão encaixando. Essa borboleta não parece demais com as duas que eu coloquei ali? Olha que coisa mais maluca isso, né? E essa carta fala exatamente que agora é a hora, agora é o momento de deixar a energia criativa de vocês, se manifestar de tudo aquilo que vocês querem, liberar a verdadeira essência de vocês, ir atrás daquilo que vocês querem e que é de merecimento de vocês, tá? Porque vocês precisam de espaço interno pra uma grande mudança. Quando a lagarta tá dentro do casulo, ela precisa de espaço pras asas abrirem, pra ela se transformar de uma lagarta numa borboleta. E o que ela faz? Ela rompe o casulo. Chegou a hora dela voar. É muito isso que eu sinto aqui através dessas cartas pra vocês, tá? E aí vocês vão ter liberdade pra abrir as asas e pra voarem. Olha que coisa mais linda. Então é isso que tá vindo pro caminho de vocês. Uma grande transformação, uma realização de sonhos, uma colheita, uma prosperidade, seja na vida amorosa ou de trabalho, porque a gente vê a parceria através da aliança, a gente vê vocês manifestando aquilo que vocês querem. Olha que fabuloso isso. E esse então foi o recado, ou foram os recados, né? E os alertas que os mentores de vocês trouxeram como aconselhamento pra todas essas áreas da vida de vocês. Tomem posse disso. Tomem posse porque é isso que tá vindo. Vocês estão tendo muita ajuda espiritual. E é isso que vai abrir as novas portas pra vocês de agora pra frente. Combinado? Se gostaram, então, deixem o like de vocês, curtam, compartilhem o vídeo, mas, acima de tudo, estejam de volta, porque eu quero vocês aqui na nossa próxima leitura. Um beijo grande. Tchau, tchau, CDA!